Por que vermelho, senhor? Ah, é porque é o Natal do Píter e eu tô atrás de alguém da minha lista de meninos maus. Deve estar pensando, isso era um filme de super-heróis, mas aquele cara de vermelho transformou o outro num espetinho. É uma história diferente de super-heróis. E pra contar direito, vamos voltar pra quando eu ainda não usava a laica perdada. Senhor Wilson, o senhor foi diagnosticado com câncer terminal. Podemos fazer isso. E se eu disser que podemos curá-lo e lhe dar habilidades que muitos homens sonham ter? Tá parecendo até aqueles comerciais, mas não aqueles bons, tipo o da iogurteira. Tá mais tudo cheio. A imagem é que estamos fazendo de você um super-herói. Fizemos de você um super-escravo. Seja lá o que fizeram comigo, deixou meu corpo indestrutível. Mas o meu gosto... Ah... Se eu não pedi pra ser super, eu não sou um herói. Mas quando você descobre que seu maior inimigo tá atrás da sua namorada, Chegou a hora de ser um super-herói. Solta o som, Jay. Não podemos permitir isso, Deadpool. Eu não tenho tempo pra essa palhaçada dos X-Men com os nossos. Além do mais, ninguém tá se machucando. Aquele cara já tava lá quando eu cheguei. Você é um macho demais pra mim. Foi por isso que eu trouxe ela. Ah, não. Acaba o teu zap aí. Dá só um segundinho. O cara que tentava passar o final com ela, tá lascado. Preve, não tiver.